Olá, estamos aí para mais uma aula nossa. Meu nome é Márcio Abreu, nós estamos aí na disciplina de ciência do nono ano. Falamos nas aulas anteriores das funções inorgânicas, falando de aço, de bases. Na aula de hoje iremos falar dos sais e dos óxidos. É a continuação do assunto, é um assunto simples também, tranquilo. Agora, todo o conteúdo requer fazer exercícios. À medida que você vai fazendo exercícios, é que vão surgindo os questionamentos e aí você consegue compreender melhor o conteúdo. Então, sais e óxidos. O que é um sal? Qual é a definição do sal? Qual é a definição e a classificação dos sais? Então, são compostos, formados pela reação de um ácido com uma base de arrênios. Lembra lá? Ácido de arrênios libera o H⁺, o cátion, H⁺. A base libera o ânion ou H⁻, a hidroxila, não é isso? Então, a reação de um ácido e de uma base, você terá sempre a formação do sal mais a água. Isso é chamado de reação de neutralização. Então, por exemplo, o ácido. Qual ácido que nós temos aqui? Nós temos aqui um hidrácido, que é o ácido clorido. Nós temos uma base, que é o hidróxido de sódio. Nós temos a reação formando cloreto de sódio mais água. Na classificação dos sais, nós temos neutralização total. Então, quando há essa neutralização total, é a formação do sal. Por que isso? Porque você pode ter sais ácidos também, ou sais básicos, se essa neutralização não for completa. Então, a classificação, neutralização parcial da base. Se você tem um ácido clorídrico mais o hidróxido de cálcio, e essa neutralização for parcial, você vai ter mono-hidróxido cloreto de cálcio, ou seja, um sal básico. Se na neutralização parcial do ácido, se você tiver nessa questão dos sais, uma neutralização parcial do ácido, por exemplo, o ácido carbônico mais o hidróxido de sódio. Vai ter mono-hidrogeno-carbonato de sódio, que é o bicarbonato. Então, o bicarbonato é um sal básico. Então, neutralização total, você tem a formação de um sal. Se essa neutralização da base for parcial, você vai ter um sal básico. Se essa neutralização do ácido for parcial, você terá um sal ácido. E você tem os sais duplos. Os sais duplos, você tem, por exemplo, carbonato de lítio e potássio, brometo nitrato de cálcio. E você tem também os sais hidratados, que é o sal com moléculas de água. No caso aqui, cloreto de cálcio, que é mais ou vezes duas moléculas de água. Então, os sais, você pode ter a neutralização total ou parcial. Se a parcial for da base, é um sal básico. Se a parcial for do ácido, é um sal ácido. Você pode ter os sais duplos e você pode ter os sais hidratados. Lembrando que o sal é a formação de um ácido, de uma base. A solubilidade dos sais. Você tem sais que não são solúveis, que são insolúveis. Mas os nitratos, eles são solúveis. Os acetatos, os alcalinos, os que estão na um ácido, são solúveis. Amônia é solúvel. O cloreto, brometo e iodeto são solúveis. Com exceção, cloreto de prata, de mercurio e de chumbo, eles não são solúveis. Os sulfatos, com exceção do cálcio, do estroncio, do bário e do chumbo, também não são solúveis. Os sulfetos, eles são insolúveis, com exceção dos que estão na um ácido. Da amônia, do cálcio, do estroncio e do bário. O carbonato, eles são insolúveis, com exceção. Sódio, potássio e amônia. Isso é para você entender que existem sais solúveis e insolúveis. Tem alguns que são bem solúveis e outros pouco solúveis. Com isso aí, a questão dos sais, o assunto é bem curtinho. Então, o que você precisa entender sobre sais? Formação de sal, reação de ácido com base. O sal, ele pode ser, se essa neutralização não for total, ele pode ser sal ácido. Se a base não for total, sal básico, ele pode ser, esse sal pode ser hidratado ou ele pode ser um sal duplo. Certo? Os óxidos, é o seguinte, o que é um óxido? É um composto binário, binário, você tem dois elementos, onde o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, aqui já fica uma dica. Você não vai ter o oxigênio com o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Mas você terá o oxigênio com todos os outros elementos. Então, óxidos, composto binário, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Exemplo, CO2, Na2O, Fe3O4. Então, a fórmula geral dos óxidos, o elemento, e ligado ao oxigênio, neste caso o oxigênio vai ter sempre o número de oxidação 2 menos. Vai ser um ânion com carga 2 menos. Certo? Um exemplo, óxido de magnésio, MgO. Então, óxidos, composto binário, onde o elemento mais eletronegativo é sempre o oxigênio. Então, você não vai ter o oxigênio com o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. O número de oxidação do oxigênio é sempre 2, não é isso? Os óxidos, a nomenclatura, como que eu dou nome aos óxidos? Então, quando o elemento está ligado ao oxigênio for um metal, óxido de, mais o nome do elemento. Então, por exemplo, óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de ferro 3, lembra lá por quê? Porque o ferro tem oxidação 2 e 3. Pode ser óxido férrico também. Óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Então, nomenclatura, quando o oxigênio estiver ligado a um metal, óxido mais o nome do elemento. Quando o elemento ligado ao oxigênio for um ametal, aí ele pode receber monodi ou tri, óxido di. Aí pode ser di, tri, mais o nome do elemento. Por exemplo, monóxido de nitrogênio, por quê? Você tem um oxigênio, né? Você tem monóxido de carbono, porque você tem um oxigênio. Aí aqui você já tem 5 oxigênios, então pentóxido de, com dois fósforos, difósforo. E você tem epitóxido de di iodo, porque você tem dois iodo, certo? Agora, a classificação dos óxidos. Óxidos ácidos, ou anido, formado por ametais ligados ao oxigênio. Óxido ácido mais água, ele vai sempre formar um ácido. Óxido, ácido mais base, sal, mais água. Então, quando você tiver um óxido ácido, na presença de água, forma ácido. Quando você tiver um óxido ácido com mais uma base, vai formar um sal, mais água. Um exemplo. A gente fala que é anidro sem água. Você tem o óxido, o trióxido de enxofre. Não é isso? Com o hidróxido de sódio, você vai formar um sal. Sulfato de sódio, mais água. Certo? Então, os óxidos básicos, se você tem um óxido básico mais água, você forma uma base. Se você tem um óxido básico mais ácido, você vai formar sal, mais água. Então, monóxido de sódio mais água, hidróxido de sódio. Se você tem monóxido de sódio mais ácido clorídico, você forma cloreto de sódio, mais água. Você tem também os óxidos neutro ou indiferente. Esses não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Quais são esses? Os mais importantes são CO, NO, N2O. Esses não reagem com nada. São chamados de óxidos neutros ou indiferentes. Você tem o óxido anfótero. O que acontece com esse óxido anfótero? Ele é formado por elementos eletronegativos, de eletronegatividade intermediária. Eles ocupam a região central na tabela e ele apresenta caráter ácido e básico, ao mesmo tempo. Se você pegar, por exemplo, um óxido anfótero, por exemplo, monóxido de zinco, mais o ácido, ácido sulfúrico, H2SO4, você forma sal mais água. Ou seja, se você tem ácido ali, aqui esse óxido agiu como uma base. Aí vou pegar o mesmo óxido, óxido de zinco. Aqui ele reagindo com a base, ele formou sal mais água. Ou seja, na presença de um ácido, ele funciona como uma base, na presença de uma base, ele funciona como um ácido. Então são os óxidos anfótero, na presença de base, ele é ácido, na presença de ácido, ele é base. Ele apresenta essas duas características simultaneamente. Há óxidos duplos, aqueles cujo metal formado tem dois noxos diferentes. Nós vimos e falamos sobre a questão de noxos, por exemplo, no caso do ferro, no caso do chumbo e no caso do manganês. O elemento formador, ele apresenta dois noxos diferentes, são os óxidos duplos. Vai servir para o ferro, por chumbo e por manganês. E os peróxidos. Nos peróxidos, eu falei com você que o nox do oxigênio vai ser sempre dois. Mas nos peróxidos, o nox do oxigênio será um. Falei com vocês que se um ácido reagir com uma base, ele forma sal e água. No caso dos peróxidos, um peróxido reagindo com um ácido, ele vai formar sal mais água oxigenada. Sempre. Então, por exemplo, vamos pegar um peróxido aqui. Mais o ácido clorídrico. O peróxido de sódio mais o ácido clorídrico, você vai formar cloreto de sódio. Ao invés de formar água, você vai formar água oxigenada. Ao invés de ser H2O, será H2O2. Então, a particularidade do peróxido é isso. No ácido, você vai formar ácido e base, sal e água. No peróxido, o peróxido mais ácido vai formar sal mais água oxigenada. E o peróxido mais base vai formar sal mais água oxigenada. Certo? Vou pegar aqui de novo o mesmo elemento, o peróxido de sódio. Aí, nesse caso, ele com a água, a água que vai agir como se fosse um ácido, como se fosse uma base. Então, você vai formar uma base mais água. Certo? Então, os óxidos, o oxigênio sempre vai apresentar o NOX2 menos. Nos peróxidos, o NOX2 oxigênio é 1. Certo? E o peróxido, os óxidos, na formação, por exemplo, com ácido, sal mais água. O peróxido vai ser um sal mais água oxigenada ou uma base mais água oxigenada. Então, é só essa tensão que você tem que ter, porque ao invés de ser H2O, vai ser H2O2. Certo? Com isso, nós concluímos as funções inorgânicas. Quais são as funções inorgânicas? Ácidos, bases, sais e óxidos. Quero que vocês façam os exercícios. A compreensão melhora cada vez em que você pega exercício para fazer. Quero que você assista depois o vídeo de alguns experimentos, porque aí eu vou mostrar para você se de fato o ácido conduz corrente elétrica, se a base conduz corrente elétrica. E para fixar esse conteúdo. Então, não deixem de assistir também a aula, que é só experimentos. Certo? Um grande abraço para vocês. Para mim foi muito bom. Espero que para vocês também tenham sido. E nos veremos na próxima aula. Na próxima aula, nós falaremos sobre reações químicas, que a gente encerra essa parte de química aí do nono ano. Um grande abraço para vocês.